Primeiramente, gostaria de agradecer todo o feedback sobre o vídeo anterior que envolveram desde o rugby até o tipo de edições e temáticas que poderão ser abordados. Para essa segunda parte, um ponto que pediram para que eu desse mais detalhes foi sobre as animações do posicionamento. Então irei fazer um balanço sobre os fundamentos táticos usando os cobras e outros adversários como exemplo. Quem assistiu as partidas possui uma impressão que fizemos muitos penais, fototáqueles e aquilo. O objetivo aqui é tentar o máximo para ser analítico e não crítico. Ressaltando que a análise de vídeo não é pausar um momento e apontar o dedo para falar esse jogador errou, deveria ter sido feito isso no lugar. Pense em análise de vídeo como esse mesmo. Você não pode apontar o que está errado se você não souber o que está sendo feito. Embora muito tentador não apontar um lance, só serve se ele for recorrente durante todo o jogo, não apenas uma vez. Análise de vídeo é quantificar e qualificar o que ocorreu e tentar justificar o porquê. Toda tática tem seus prós e contras e ela precisa fazer sentido com os objetivos em campo e a capacidade dos seus jogadores. Todos precisam saber as ramificações das suas ações, o que eu considero aí uma espécie de azar na sorte do nosso jogo. Há situações que nossa capacidade é homogênea e outras extraordinárias. Mas por conta disso o jogo de cada indivíduo é difícil de ler e interpretar, portanto difícil de reagir em alguns cenários. Se eu sei quais estruturas os cobras, e por consequência a seleção brasileira, faz, não sei dizer 100%. Mas nesse segundo turno, deu pra reconhecer padrões em ataque e defesa que eu acho muito positivo, sendo que no primeiro turno era uma interpretação abstrata. Irei mostrar em qual gabarito se assemelha. Está nos planos fazer uma série explicando o rugby, além de apresentar o que é táticos, o que é rugby, passo pra trás, porque eu acho que só isso não explica o caos que é o nosso jogo. Focar em tópicos de táticas, movimentações e suas justificativas em campo. Mas para agora, irei só dar uma pincelada, então paciência. Começando com a defesa e sem falar especificamente de tática. Os jogadores precisam se preocupar com a linha da vantagem e o fundo de campo. Com esses dois fatores, a defesa pode ser configurada por 14 mais 1, 13 mais 2, ou 11 mais 4, dependendo de onde estiverem no campo. Os crown half tem o papel de guardião no rugby ou participação na linha de defesa. Vendo os três melhores halfs atualmente, dá pra notar tendências do rugby moderno, como por exemplo, eles integrarem a defesa e ter um jogador a mais participando com muita frequência das ações, diminuindo o espaço do ataque. Fazemos isso também. Você pode interpretar que a defesa pode manipular o ataque, ou o ataque manipular a defesa. E aí, vem minha opinião sobre a tendência. Cobras possuem um problema que é menos comum nas outras equipes do torneio, que é se adaptar à implementação de rolar para fora dos rucks após os taques. E tudo começa com uma situação não ideal para o ataque. Um ligeiro atraso na decisão, uma ligeira dúvida sobre estar no lugar certo, na hora certa e não ter autonomia ideal para o momento. Deixando bem claro, os jogadores e a comissão técnica já sabem disso tudo. Mas quando tentamos fazer o mesmo, os árbitros não apitam o penal. Quando ir contra nós, os árbitros apitam o penal. Há uma falta de polimento para o nosso rugby jogar no limite da lei de jogo, e como falei no vídeo anterior, sobre a homogeneidade de como treinamos. Por agora, sem considerar as situações de pick and goal, há três papéis importantes para cobrir a base do Huck, os nomes variam, e na verdade não importa muito como se chamam desde que cumpram a função. Poste, Apoio e Bola, como iremos retratar aqui. Além desses três, há o Guardião, que é o Scrum Ralph. E se comparar tendências, os Ralphs dos Cobras optam por uma maneira mais old school de comandar os forwards, não participando da linha de defesa. Ao passo que outras equipes optam por ficarem mais próximas do ranking e até integrarem a linha de defesa. Apoio e Bola, como iremos retratar aqui. Detalhe, fazemos isso sim, só com menos frequência. Creio que isso aconteça porque nem há pescadores para um turnover nos Hucks, então não há necessidade de ter alguém para descrever a bola caso isso aconteça. E nossos alvos também optam por não ser opção de defesa. O que creio que gera uma dependência dos forwards para serem comandados e tira parte da autonomia em tomar decisões e saber o espaço em que ocupam. Além de ter um jogador a menos na defesa. Neste nível, os jogadores precisam ser espertos sobre o espaço que ocupam e julgar onde há menor prioridade para defender. No jogo aberto simplificando demais para agora, existem duas abordagens, a Blitz e a Drift. Drift os jogadores sobem mais rápido perto da base, forçando o adversário para a lateral. A Blitz você sobe rápido de fora para dentro para eliminar as opções de passe. E esses papéis devem ser alternados dependendo de onde o Hucks estiver. Blitz para aplicar maior pressão e forçar o erro do adversário. Drift para colocar o Huck em uma posição onde a defesa possa novamente defender em Blitz na próxima fase. E dentro dessas estratégias, há papéis específicos para os jogadores no Breakdown, como o tatuador, o pescador e o apoiador. Huck é o coração da defesa e cria a plataforma para o resto da estrutura de defesa. Se o Huck estiver no meio, a defesa ficará dividida e não tem mais a vantagem de aplicar a pressão para forçar o erro do adversário. Então resta realizar a defesa em Drift, que exige uma disciplina e coordenação coletiva por muito mais tempo. Uma das soluções para os Hucks rápidos dos adversários apontados no vídeo anterior, seria ter um pescador para dentro das regras, escutar o Breakdown e pelo menos ganhar alguns segundos para o resto dos jogadores se organizarem. Sem gerar Hucks lentos, ficamos à mercê e não temos mais controle da partida. E quando há um Huck no meio e os jogadores são divididos, a plataforma de defesa fica muito difícil de organizar por ter que usar do Drift e reiniciar toda a sua configuração ideal. Aí entramos no ataque e como ele pode manipular a defesa de forma rápida. Hoje há padrões de ataque que moldam como as equipes jogam e, consequentemente, como elas treinam. Ao invés de ser esmagado durante o jogo por todo o leque de possibilidades do que fazer, a tática serve para restringir o leque de opções e acelerar a tomada de decisão. A tendência moderna é que devem se formar um trio com o portador da bola, onde ele tenha um apoio na esquerda e outro na direita para serem opções de passe e segurança no Breakdown. Seguindo essa ideia, atualmente as equipes optam por posicionar seus forwards da seguinte forma. Usando o 1-3-3-1, utilizada pela grande maioria e um ótimo meio termo entre variedade e velocidade. 2-4-2, utilizada principalmente pelos Crusaders e All Blacks, o que não significa fórmula de sucesso porque exige demais de seus atletas. 1-3-2-2, principalmente utilizada pela Irlanda, um princípio semelhante ao 2-4-2. E para equipes com rugby mais old school, dois quartetos de forwards que geram o clássico duas fases de forwards e uma de bats. O que é cada vez mais aro ver equipes jogarem dessa forma. Neste segundo turno foi notável a evolução dos cobras e é possível reconhecer trios de forwards, mas todo o resto da plataforma de ataque eu ainda não consigo entender com claridade sobre suas intenções. Nossas melhores chances vêm de jogadas individuais que vencem o duelo e passam pela linha de defesa. Em trios, cada um dos jogadores precisa fazer seu oponente se comprometer com ele para gerar dúvidas e não ter a chance de aplicar a técnica do ataque de forma ideal e o portador da bola estar em um duelo um contra um apenas. Ou seja, todos precisam ser de fato uma opção de ataque para comprometer a decisão e eficiência da defesa. Se não, a leitura será muito mais simples e rápida e nosso ataque não gerará todo seu potencial. Temos jogadores muito bons no elenco que conseguem produzir nesses individuais excepcionais. Mas isso acontece em excesso, o que fica muito difícil armar um jogo coletivo imprevisível para todos. E nessas temos que lidar com um leque grande de possibilidades. Outro ponto ao meu ver que gera uma complicação é como os cobras do Brasil lidam com o sistema de blitz do adversário. O recurso de crash ball, os centros testarem e dividirem a defesa, é pouco usado. Diria que não podemos usar por limitações físicas. Então, acabamos forçando o abertor a usar muitas decisões individuais, os centros tentarem entrar em duelos que não se resolvem rapidamente, ou levar a bola até a ponta sem ser o momento ideal, fazendo os jogadores de fora terem que lidar com uma pressão desfavorável. Para o ataque, é vital atacar a faixa no meio de campo, seja com rucks rápidos entre os forwards ou uma crash ball entre os centros. Você divide a defesa, tem dois lados para atacar, quem tentar defender em blitz nessa situação acaba expondo fragilidades e os duelos são mais fáceis de resolver. Se não fizermos essa fase no meio, são necessários meios mais criativos e eficientes para levar a bola até as pontas. Bom, falar é fácil, né? E isso não são os únicos pontos a se conselhar no jogo. Portanto, não creme em seus jogadores apenas com vontade. Ofereça recursos para acelerar as tomadas de decisões. Mas esse é o desafio de como mostrar um ponto recorrente e tentar entender e se adaptar ao que acontece. O objetivo dos vídeos é usar os exemplos dos jogos e mostrar outros pontos para elevar nosso entendimento sobre o que assistimos na TV e como montamos nossos treinos. A evolução dos cobras é notável. Já é possível identificar técnicas sendo usadas, embora ainda precisem de um refinamento. Agora é esperar os jogos das eliminatórias. Vale lembrar muito que todos ficaram dois meses em uma bolha sanitária super restrita e que isso sim afetou nosso jogo. Portanto, paciência. Levaremos uma bagagem muito maior e uma casca grossa em comparação de quando começamos o ano e podemos sim fazer a diferença nesses jogos. Concorda ou discorda do vídeo? O que vocês querem que seja coberto nos próximos? Para termos mais análises como essa, é fundamental a sua ajuda comentando e compartilhando para gerar o debate. Além de deixar o seu like e assinar o nosso canal aqui no YouTube. E até mais!